Olá, pessoal! Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu estava pensando, meditando, no mundo que nós estamos vivendo, no mundo conturbado por problemas sociais, a fome, a miséria, as injustiças. E tudo o que nos presta, nós estamos assistindo, visto, nos dias de hoje. Mas, o que me causa mais terror, o que me causa mais indignação, é a falta de temor a Deus por parte daqueles que dizem crer em Deus. Por exemplo, estou aqui com o bispo Renato, Eu fico pensando, como o povo vê, como o povo avalia, sente, analisa aqueles homens? Porque nós temos dois tipos, nós temos o homem de Deus, que prega a palavra de Deus. E nós temos o homem que não é de Deus, que prega a palavra de Deus. Então, aparentemente, os dois são iguais. Aparentemente, os dois são de Deus. Tem o mesmo Espírito, porque fazem as mesmas coisas. Então, como é que as pessoas vão identificar o que é do que não é de Deus? Como é? Por exemplo, Jesus disse aqui assim, Ele disse, Nem todo, nem todo, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Muitos naquele dia, antes de dizer-lhe, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Quer dizer, profetizar aqui significa pregar a palavra. Nós não temos pregado a tua palavra, nós não temos curado em teu nome, nós não temos expulsado demônios, nós não temos feito milagres em teu nome? E como é que o Senhor diz que nem todos que usam o teu nome vão entrar no reino de Deus? Quem fazem esses milagres vão entrar no reino de Deus. E Jesus disse, Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Quer dizer, a meu ver, a coisa mais difícil, mais dolorosa é o caso do povo, que não sabe identificar quem é quem. Porque os dois, aparentemente, fazem a mesma coisa. Essa passagem mostra que é possível, totalmente possível, uma pessoa pregar a palavra de Deus, fazer milagres e não ser de Deus. As pessoas, infelizmente, são guiadas muito pelo que elas veem. Então, se ela vê uma pessoa pregando, falando bem da palavra de Deus, até fazendo milagres, automaticamente ela associa aquilo com a pessoa ser de Deus. E aí, é que está o grande erro. Porque, daquela fonte ali, ainda que a pessoa, muitos podem fazer uso da palavra de Deus por outros objetivos, às vezes por ganho pessoal, ou qualquer outra razão pessoal, mas sempre há o risco daquela pessoa. Se ela não é de Deus, ela também, daquela fonte ali, vai sair uma palavra negativa, uma direção errada, que vai guiar a ovelha para o deserto, para um lado ruim. Então, vai gerar carne. Vai gerar carne. É por isso que a gente tem trabalhado, no sentido das pessoas usarem inteligência. Porque a fé, associada com a inteligência, procura respostas, procura avaliar, pesar, meditar, enfim. Procura fazer um exame mais introspectivo a respeito das coisas. E as pessoas que olham, que veem, elas tomam atitude pelo que veem, pelo que os seus olhos físicos veem, então elas automaticamente se apossam daquela ideia de que aquele homem que está fazendo tantos milagres também é digno. Quer dizer, o que vale para Deus, eu quero dizer para vocês, minha amiga e meu amigo, o que vale para Deus não é o que nós fazemos, não é o que nós realizamos, não são os feitos que nós fazemos. O que vale para Deus é o que nós somos. Ele olha o filho... Não, esse é filho. Ele tem o caráter, ele tem o meu caráter, ele tem a minha imagem, ele tem o meu jeito, ele tem o mesmo objetivo que eu tenho. Então, é assim que Deus vê, e não aquilo que a gente faz. O senhor falou de como conhecer. Então, não devemos olhar tanto pelo que se faz, mas sim pelo que a pessoa é, o caráter. E uma das coisas principais, mais fáceis de verificar no caráter de uma pessoa é como ela se relaciona com as que estão perto dela. E quem está mais perto dela, geralmente é a esposa ou a mãe. O casamento já é o referencial. É o referencial. Porque o testemunho da pessoa começa dentro de casa. porque as pessoas de casa, os familiares conhecem bem a pessoa. Se alguém conhece, são os do caráter. Ninguém conhece bem a pessoa. Essa é a verdade. Então, há que se ver esse fato, e se analisar esse fato, para que as pessoas não venham cair na ilusão, não venham se iludir com os milagres, com os feitos daquela pessoa. Porque a verdade, a bem da verdade, é o seguinte, qualquer um, por mais perverso, por mais pecador, por mais sujo que seja, que pregue a palavra de Deus, aqueles que creem na palavra vão ser beneficiados. Pela palavra. Pela palavra. Porque a palavra não volta vazia, é a palavra de Deus. Os feitos que nós fazemos, as nossas realizações, não justificam a nossa santidade. O que justifica o nosso relacionamento com Deus é o nosso caráter, é o que nós somos. É o que nós somos. E uma das coisas principais do caráter do homem ou da mulher de Deus é o sacrifício. Porque, se ele está sacrificando no altar, se ele coloca toda a sua vida no altar, se ele, mais do que dinheiro, mais do que sucesso, mais do que qualquer outra coisa, ele tem o ideal de levar as pessoas à salvação, então, ele tem o quê? O Espírito de Deus. Porque o que Deus quer, quem é de Deus, quer o que Deus quer. E o que Deus quer? Ele quer o bem-estar de todas as pessoas. E quem é de Deus, quer o bem-estar de todas as pessoas, inclusive dos seus inimigos. E o senhor falou uma coisa interessante, que não se deve confiar em quem não está pronto para sacrificar. Ah, é. Isso não. Não sacrificou, você nunca... Porque o simples casamento já é um sacrifício constante, contínuo de cada um, para se manter o casamento. Então, a mesma coisa, o relacionamento com Deus. Quem é de Deus, sacrifica. Quem não é de Deus, não sacrifica. Quem não é de Deus, está preocupado por si mesmo. Então, o que caracteriza, o que não é de Deus, é o egoísmo. É a pessoa que está buscando o interesse próprio dela. Ela até fala da Bíblia, até fala das coisas de Deus. Mas, quando você vai ver o comportamento, o que ela faz, ela está centralizada no que interessa para ela. Então, não tem sacrifício. Então, esse é um sinal. É uma das características do ser humano, do homem de Deus, da pessoa de Deus, da mulher de Deus, é o sacrifício. Se não há sacrifício, é o próprio Jesus diz. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo o primeiro sacrifício. Tome a sua cruz, o segundo sacrifício. E siga o terceiro sacrifício. Quer dizer, três níveis de sacrifício. Quer dizer, uma escadinha de sacrifício que a pessoa tem que fazer todo o meu estício. Deus abençoe a todos e até a próxima.